Fala rapaziada, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, mais uma semana, mas não fala bigode, agora que a gente tem Luiz Felipe Scolari abrilhantando todas as nossas coletivas, é sempre importante a gente destacar as melhores declarações, o torcedor do Atlético viveu o clichesismo de alguns treinadores, Valentim, até mesmo Antônio não era um cara de coletivas tão marcantes, acabam virando verdadeiros eventos, e a gente sempre busca trazer as melhores partes para a gente repercutir aqui, fazer o famoso react, beleza? Então, o Filipão deu a coletiva depois do jogo contra o Alvaí, falou de pontos importantes e a gente vai começar nossa resenha agora, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí o que você vem achando do trabalho do Filipão e partiu. Gente, a primeira pergunta fala sobre o Atlético estar montando um time, o Atlético estar montando uma equipe e Luiz Felipe Scolari ter conseguido finalmente repetir a escalação, vamos ver o que ele diz sobre o assunto. Lembrando, né, o Atlético ainda tem algumas lesões consideráveis, somando ao que a gente acabou recebendo de notícia do Pedro Henrique, é Pedro Henrique, Thiago Heleno, Vitinho, Cirino, tem mais gente aí, é que eu tô esquecendo, mas só esses quatro jogadores aí já são uma listinha bem da pesada. Algumas situações que a gente tem dentro do clube atualmente? Pô, assim, parando pra pensar agora, mané, a zaga titular, o Babi, que pode vir a ser titular, sabe, o Babi é bem o perfilzão que o Filipão gosta de ser centroavante de disputa ali com o time adversário e tal, com os zagueiros, bola longa, sabe, o próprio Vitinho, o Coelho também, mas pode vir a ser titular, é um time titular que pode ter realmente algumas mudanças conforme esses jogadores forem voltando de lesão, mas vamos lá. Nós, em primeiro lugar, nós, em primeiro lugar, pretendemos dar uma organização à equipe, que eles saibam o que queremos e que possamos mudar um ou dois jogadores, dependendo das lesões e dos cartões e tudo mais. Para depois, no decorrer do campeonato, se precisarmos fazer algumas alterações, nós já somos conhecidos deles, já sabemos o que nós queremos. Seguinte, o que o Filipão tá buscando, assim, eu acho que é realmente o trabalho do head coach, padrão de jogo, padrão de jogo, o nome disso aí é padrão de jogo, quando você tem 32 jogadores no seu elenco e você, independente de quem tiver em campo, sabe o que fazer no momento certo ali, sabe, o Filipão, ele busca dar padrão de jogo pro elenco. Então, assim, é óbvio que o Atlético não vai conseguir manter os mesmos 11 ao longo de toda a temporada. Em algum momento vai ter um time, em algum momento vai ter outro, vão ter jogadores poupados especificamente, mas a ideia, ela tem que tá ali. O desafio do Atlético é muito mais do que definir 11, é definir uma ideia, é definir um modelo, como sai com a bola, como é que ataca, como é que defende, como é que impede a transição, como é que se comporta em bola parada. O futebol, ele tem muitos detalhes, assim, por exemplo, vou dar um exemplo desse time mesmo. A maneira como o Atlético ataca do lado esquerdo, com aproximação, formação de triângulo, ultrapassagem, jogador atacando fundo, enquanto outro vem por dentro, enquanto outro agride a área, isso aí é fruto de repetição, isso aí é fruto de trabalho de vídeo, isso aí é fruto de trabalho de campo, sabe. A maneira com que o time sai com a bola, se vai ser uma saída mais sustentada, ou se o Hugo Moura vai descer entre os zagueiros pra fazer uma saída de 3 mais 1 ali, sabe. Então, é o famoso padrão de jogo que o Filipão quer dar pro elenco, muito se falava na época do Thiago Nunes, né. Ah, independente de como o time joga, independente de qual o time joga, o time joga da mesma maneira. Então, é isso, cara, eu acho que o trabalho do Head Coach é criar esse padrão, criar esse modelo, não só pra essa temporada, mas pra daqui pra frente, sabe. Por isso que o Petralha, ele usa tanto o Ferguson como exemplo, porque o Ferguson era um cara que criou um modelo de jogo simples, era um 4-4-2 ali, que variava muito pouco, mas os jogadores, eles sabiam exatamente o que fazer, independente de momento, independente de competição, sabe. Óbvio, nem sempre isso resultava em títulos, mas isso resulta numa segurança, isso resulta numa estabilidade que o Atlético busca pro seu departamento de futebol. Então, muito importante o Filipão estar falando disso. Eles sabem da gente o que a gente pretende no jogo, e aí podemos fazer algumas outras alterações, mas no momento, no momento, essa equipe é a equipe que eu tenho ideal, ideal. Cara, assim, é importante ele falar isso também, tá ligado? Porque ele dá moral pros jogadores que estão dentro dessa equipe. E eu acho que é uma equipe muito coesa. Eu fiquei muito feliz de ver Christian e Hugo mais uma vez fazendo uma boa atuação. Acho que é importante você ter essa definição principalmente ali na sua cabeça de área, cara. Eu acho ali que os volantes, eles são os termômetros do time. Importante também, pelos lados, você entender que um coelho talvez combine mais até mesmo do que um vitinho, sabe. O Canobio, do outro lado, o próprio Filipão definiu como um jogador mais tático. Eu até comentei lá no grupo de membros, né. O Canobio vai acabar sendo o nosso Jorge Henrique, que era uma peça muito importante daquele Corinthians que ganhou tudo. Porque era um jogador ali que dava um volume muito importante pelo lado do campo. Acho que o Canobio, ele tem até uma semelhança. O Jorge Henrique que jogou no Atlético, né. Então, é um Atlético que começa a ter cara, mas mais do que um Atlético que começa a ter cara. É um elenco que começa a ter uma ideia bem definida. Pra esses jogos iniciais. Bom, o Pablo sempre foi... Vou começar a falar do Pablo agora, tá. Eu separei a sonora do Pablo, porque eu acho que o Pablo vem de dois jogos melhores, assim. Acho que nenhum jogador vai sair de um cenário de puta pior atacante do mundo pra um cenário de Lewandowski do nada. Ele vai ter que passar por jogos melhores. Esses jogos vão evoluindo, vão evoluindo e vão evoluindo. Até que se tornam realmente jogos que o Pablo, ele decide. Falta muito pro Pablo decidir um jogo, não sei. Mas que ele vem crescendo, ele vem crescendo. Acho que isso aí é inegável. Vamos ver o que o Filipão falou sobre ele. Isso, a gente sabe disso. Sempre soube do Pablo, da pessoa, do estilo, do caráter. Olha como o Filipão, ele é um cara que ele valoriza como ele valoriza o atleta mesmo, né. E o atleta é um ser humano, assim. O atleta é um ser humano. O Filipão tem uma gestão de grupo muito legal, cara. Isso vem me surpreendendo muito positivamente em relação ao Filipão. É um cara que vem mostrando, por exemplo, mais conceitos táticos. Mas essa gestão de grupo, eu acho que é o que faz mais diferença. Falar de caráter, falar de dedicação. É muito mais sobre entrega técnica. É muito mais sobre essa entrega de dedicação do que sobre entrega técnica, podemos dizer assim. Porque eu não trabalhei com o Pablo, mas eu conhecia por tudo aquilo que o Rafael Veiga falava dele. Inclusive um abraço aí pro Rafael Veiga, que tá sempre vendo o canal, tô brincando. Mas é importante pra você ver também como os jogadores, eles se comunicam. Falam com o treinador, falam, puta, esse cara é bom, esse cara não é bom. E o Pablo, ele fez uma dupla muito legal com o Veiga, né. Veiga, inclusive um dia, se quiser voltar ao Clube Atlético Paranaense, estamos à disposição, sabe, pra te receber de braços abertos. E lembrando, né, o Pablo também é um jogador que ele vai muito mais de encontro com o que o Filipão entende de centroavante, como peças, por exemplo, como o Vitor Rocha. O Pablo é esse cara físico, o Pablo é esse cara mais alto, de disputa. Enfim. E que nós tínhamos a impressão que podíamos conseguir. E o Pablo é uma liderança. O Pablo é uma liderança, isso eu falo pra vocês. O Pablo que a gente vê é diferente do Pablo que o clube vê internamente. O Pablo é muito querido internamente. É um ídolo muito, 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 muito bem quisto no Vichário mesmo. É um jogador que, às vezes, é um pouco contestado por uma ou outra razão. E são razões justas, tá. Em vários momentos eu bato de frente aqui, falando, ah, vocês são muito corneta e blá, 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 blá. Mas, assim, de maneira geral, são razões justas que existe esse tipo de contestação em relação ao Pablo. Não acho que a torcida pegue no pé exageradamente. Ah, o aglomamento pode até pegar, mas o Pablo também, podemos dizer que faz por onde. Mas que se entrega de uma forma espetacular. E hoje ajudou-nos naquela vitória que era muito importante pra nós. O Pablo, porra, ele cria algumas situações ali. E algumas bolas longas entram graças à capacidade de disputa do Pablo, tá. Bolas longas vindo da defesa, vindo do próprio Bento. Teve um papel importante. Porque com esta vitória nós passamos, ficamos a ter um pouco mais de folga daqueles últimos lugares que nós estávamos. O Pablo é isso e vai sempre dar o seu melhor. Algumas vezes pode errar uma ou outra jogada. Mas o contributo do Pablo é muito interessante pra equipe. Até no aspecto de dinamismo que ele mostra aos outros companheiros. É um cara que se movimenta bastante também, né? O Filipão tá certo nessa análise. É um cara que, em algum momento, ele pode vir até ser um segundo atacante. Pensar em um Pablo e um Babi. Um Pablo e Rômulo juntos. Mas, mais importante, mais uma coletiva do Filipão. Que ele deixa claro esse processo que o Atlético tá vivendo de montagem de grupo, de montagem de elenco. E, mais uma vez, a gente vê o Filipão sendo importante nessa gestão de grupo. Dando moral pra quem precisa dar, cara. Não é hora de dar moral pro Coelho. Todo mundo tá vendo que o Coelho também. É hora de dar moral pro Pablo aqui. De grãozinho em grãozinho. Vem melhorando. Valeu? Mais um Fala Bigode.